E aí Rockers, firmeza mano, Billy Rock aqui de novo, hoje a gente vai tá falando do nosso pedalzinho Loop Station RC3 RC3 mano, vocês conhecem, isso aqui é uma mão na roda pra quem tá tocando na rua aí, fazendo seus looping, toca sozinho, e hoje a gente vai falar os 10 motivos que você deveria comprar o RC3 ao invés dos outros. Fica ligado, se inscreva no canal, comente e vamos pro vídeo. Motivo número 1, funciona a bateria. Pra quem sabe toca na rua aí, na maioria das vezes não tem tomada, não tem nada, você precisa de alguma coisa que funciona na bateria. Esse aqui funciona numa bateria 9V alcalina, o tempo de funcionamento dele é mais ou menos de 3 a 4 horas aí, não é muito, mas pra quem faz uma performance de 3 a 4 horas aí já é o suficiente. Isso eu falo usando todas as funções né, se você não usar muito, deixar lá, fazer um record, parar e aí não usar em todos os sons, provavelmente você vai ter ele ligado passando o seu cabo por aqui e você poder tocar pelo menos umas 10 horas aí. Mas usando ele em todos os sons, já fiz o teste no máximo 4 horas. Vamos lá, motivo número 2, portabilidade. Muito pequeno, você tem umas looping stations aí que é 3, 4, 5 vezes até mais né, 5, 6, 7 vezes maior do que isso aqui. Obviamente eles vão fazer mais coisa do que isso, mas se você quer negócio prático, chegar, plugar e tem todas as funcionalidades dele aqui e funciona tão bem quanto os outros, esse daqui é o melhor que tem. Você tem outros do mesmo tamanho que ele, mas não tem o mesmo tanto de funcionabilidade. Esse aqui é o que você vai conseguir desse tamanho com a maior funcionabilidade de todos. Motivo número 3, esse daqui é o mais barato comparado com o sucessor dele, ele não vende mais novo, ele foi descontinuado acho que um ano e meio, dois anos atrás e o novo dele, o sucessor dele é muito maior do que ele e obviamente muito mais caro, pelo menos 4 vezes mais caro do que esse. Então se você quer um negócio que tem bastante qualidade, bastante funcionabilidade, esse aqui é o RC3, é o pedal pra você. Super barato, você acha aí em torno de, eu não pesquisei em quanto que vai sair em reais aí, mas aqui a gente acha por 90, 100 dólares usado. O outro novo vai estar na faixa de uns 500, então muito melhor esse aqui. Quarto ponto, por que você deveria ter esse aqui? Ele tem 3 horas de gravação em alta qualidade, os antecessores deles tem muito menos tempo de gravação e a qualidade não é tão alta de gravação como esse aqui. É uma alta qualidade de gravação, 3 horas e você consegue passar tudo pro seu computador. Então se você tá tocando música através de música e quer deixar tudo gravado aqui, você tem até 3 horas de, até 3 horas de gravação na memória interna dele pra deixar suas músicas aí. Já é um set legal de 3 horas, pra tocar em qualquer lugar. O quinto ponto aqui falado é o, além das 3 horas que você tem de gravação, você consegue gravar 99 músicas. Você tem 99 slots pra você colocar músicas diferentes, que você gravou, ou música que você baixou do seu computador, jogou pra cá pelo USB, ou os sistemas pré-programados que ele tem de bateria aqui. Você consegue deixar ele gravado lá e depois você só lupa por cima dele, então acho que 99 músicas é tempo pra caramba também, né? É bastante espaço aí pra você colocar suas músicas. Sexto ponto aqui, o ritmo dele, ele tem bateria de ritmo, é rock, pop, jazz, soul, tem baqueta. Eu não me lembro quantos ritmos ele tem aqui, eu acho que se eu não me engano são 9, ao todo. Obviamente eu uso um só, mas tá bom. E o ponto interessante aqui é, a bateria que você colocar aqui se ajusta a sua música que você tá tocando. Você tá tocando lá a sua música no seu violão, cantando, e você quer adicionar a bateria, você salvou a sua música e quer adicionar a bateria em cima dessa música que você fez. Você escolhe o ritmo que você quer dentro desses 9 e você coloca, a música automaticamente se ajusta ao tempo da sua guitarra. Você não precisa ficar se preocupando em ajustar tempo manualmente. Esse é um outro ponto muito positivo desse pedal aqui. Sétimo ponto aqui, volume, a gente falou do ritmo da bateria aqui. Você tem volume separado, os antecessores deles não tinham volume separado, eram um só pra tudo. Então aqui você consegue adicionar o seu ritmo dentro daqueles 9 que eu falei e tem volume separado da sua gravação. Você gravou o seu volume aqui atrás, você colocou o seu ritmo, sua bateria lá por cima, seu volume aqui na frente. Então é tudo separado, você consegue deixar mais alto, mais baixo, até porque às vezes você tá tocando um negócio um pouquinho mais baixo ali e você pode deixar, ajustar no volume aqui e do mesmo jeito com a bateria. Então outra coisa excepcional sobre esse RC3 aqui. Oitavo ponto importante sobre esse pedal aqui, liga sozinho, você não tem botão de liga, desliga em lugar nenhum. Então, ele tá desligado, você pode tá plugado aqui ou na bateria ou plugado aqui, ele não tá ligado. Ele só vai ligar a partir do momento que você ligou, plugou esse cabo aqui que é o cabo que vai pro seu amplificador. Ele liga automático, desligou, tira o cabo e ele desliga. Muito mais fácil que você ficar procurando o botão pra cima ou pra baixo. E o nono ponto aqui do nosso pedalzinho é, você tem um auxiliar. Você tem uma entrada auxiliar aqui que você pode tirar do seu celular, do seu laptop e jogar aqui. E ao invés de usar o ritmo que tem já incluso nele aqui, você pode usar o seu backing track aí que você fez, o que você pegou da internet, do YouTube, de algum lugar. Jogar aqui, ele vai tá saindo, ele funciona no volume aqui também, da bateria. E aí você pode tocar por cima desse ritmo que você tá jogando no auxiliar. E é alta qualidade também a reprodução desse auxiliar aqui. Os antecessoros deles nenhum tem também. E eu já vi que os sucessores deles também não tem isso. Aí eu não sei por que que eles não colocaram, talvez eles tenham bluetooth, eu não vi. Mas, muito importante pra quem tá tocando aí, fazendo, grava as coisas em casa e quer tocar na rua, auxiliar, mano. Nosso último ponto aqui, dentre os 10, talvez um dos mais importantes que o pessoal gostaria de ver aí. Porque se você for comparar com os sucessores deles, ele tem mais de um botãozinho, que é o botão que você grava. E aí você tem o outro botão do lado, que é onde você para. Você gravou sua música, aí você quer parar, você aperta o botão do lado, vai de uma vez só. Pra quem não sabe, esse aqui como funciona, é se você tá tocando seu violão, apertou uma vez, ele começou a gravar. Vai mostrar aqui, em verde. Aí você aperta de novo, ele entra o outro LED aqui, aí ele já tá passando o que você gravou. Mas ele vai continuar gravando aqui uma segunda linha, se você quiser fazer uma só linha, alguma coisa. Se você não quiser, você aperta mais uma vez, ele para de gravar, a música continua. E o ponto aqui, que é um pouco mais difícil, que todo mundo reclama, ou às vezes escolhe o maior pra estar usando ao invés desses daqui, é que pra você parar ele, você tem que apertar duas vezes. E aí você tá cantando, você tá tocando, ouvindo a música lá e ao vivo. E aí você tem que parar ele, você tem que calcular o tempo certinho pra parar, que você tem que apertar duas vezes. E apertar no pé, né, às vezes não é tão rápido como a mão assim, você tem que apertar duas vezes. Mas, aqui a gente tem uma saídinha extra aqui, que você consegue usar um pedalzinho da bosta também, que você usa do lado dele, que é menor do que esse aqui ainda. É a mesma largura, mas só que menor, mais ou menos esse tamanho aqui. Você usa do lado dele, você pode usar como, aqui você grava e ali você para. Então você também não tem um problema de estar faltando um botão aqui, você pode usar isso auxiliarmente. E esse botãozinho extra aí é muito mais barato, do que qualquer pedal que você vai comprar. Então você não tem a desculpa de falar que o RC3 pequenininho é difícil de parar, e você não tem um botão, você pode adicionar ele. Então foi isso, os nossos 10 pontos importantes do pedal loop da Boss RC3. Se você está pensando em comprar um, ou pensando em pegar um melhor, que no caso do RC3 seria o melhor do que o que você tem. Esses são os 10 pontos importantes que, na minha opinião, que eu achei. Venho usando esse pedal aqui já faz mais ou menos um ano. Já usei outros tipos de pedais já por aí. Já usei de alguns amigos também um pedal grande. E aí eu decidi fazer essa lista de 10 aí. E aí é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Passa para o seu amigo aí que está pensando em pegar um pedalzinho, ou está pensando em... Mas então é isso. Se você gostou aí dos 10 pontos importantes do pedalzinho RC3, passe para o seu amigo aí o vídeo. Se inscreva no canal, dá aquele like aí que ajuda bastante para a gente estar trazendo mais vídeos como esse aí. E fica ligado que tem mais vídeos vindo por aí. É nóis. Billy Rock na Rádio. Tchau, tchau.